Ixi, meu Deus do céu, que coisa mais... Até que enfim você chegou. Eles saíram de uma piscina dessa dentro da casa. E eu aqui boiando sozinho. Cara, eu vi quando você filmou, eu fiquei doidinho pra estar aqui com você. Ei, Preto, e eles nem fazem ideia. Quer dizer, o que vai rolar amanhã. Então... Eu acho que eles já imaginam. Sim, já imaginam, mas a certeza só vem amanhã quando vê. Mas sei, vai ser um dia muito especial. Aí eles vão dizer, esse é meu garoto. Você tá preparado? Eu tô preparado, mas eu tô feliz e ansioso e com coração a mil, porque... Já deu tudo certo. Eu sei, mas... Vai ser um dia muito especial. Nem dos meus maiores sonhos eu imaginaria, sabe? E sabe que eu... Uma turminha aí que vê que tá muito orgulho de vocês. Eu sei. Se preparem. Eu sei. Meus pais vieram também, que eu já vi. Agora a gente ia fazer surpresa, mas você já viu. Ah, eu já vi. Você já viu a minha surpresa pra guardar segredo. Sabia que eles iam vir. Gente, daqui a pouco o Instagram do Casual tá com fé em Deus, certo? A gente tá trabalhando o máximo pra isso, mas as pessoas ficam achando que eu sou o dono do Instagram e eu não sou, não. Diga, eu sou o rei, mas eu sou o dono do Instagram. Ô, meu Deus. Mas com fé em Deus, o Jajair tá de volta. Eu vou te preparar o loja novidades pra ele, deixa eu me... Eles vão amar. Vem. Ai, viu? Como você tá lindo? Vou ficar só ele filmando assim, viu? Tô, viu? Oxi. Toda vez que eu venho me ver, eu tenho que tá... Eu venho arrumado. Parece que a gente namora até hoje, né? Todo mundo fala assim. Três anos de casado. Quando eu tava no quarto, todo de boa, né? E eu, Bruno e Bruno. Aí quando eu me... Eu já acordei todo feliz. Isso é só porque vai encontrar o marido. Ele já se arrumou, foi pro barbeiro, foi cortar o cabelo, a filha do canto com a gente, fica todo esculhambado. Agora com o marido, ela vai toda arrumada. Quem veio aqui ontem, foi a da Delane, falou tanto de você. Quero muito que ela encerra. Poxa, ela é massa das nossas. Pô, esquece, quero muito que você... Ela é doida. Ela é massa. Sabe que eu não sou... Eu tô trazendo a Lucas, eu gosto muito de gente que fala o que pensa e... Gente sincera, né? É, não fica de... Então assim, já me conquista, eu gosto. Poxa, eu fiquei doido de ontem pra estar aqui com vocês. Eu prefiro gente assim do que gente dissimulada, velho. Não é. Entendeu? Gente que dá uma de... Ah, então. Que não valeu a pipoca, velho. É. Eu prefiro as pessoas que falam, que já mostram o que é. Essa semana de trabalho também, porque amanhã ainda tem outra campanha pra fazer. Amanhã tem duas pra você fazer. Não, eu liguei no modo... Quando eu disse a vocês, eu liguei no modo turbo, já é... É um mês de descanso, um mês de trabalho. Eu fico passado aí. Tudo que eu não faço, o Lucas faz em dobro, né? Meu Deus, uma parte de dentro, um negócio. Eu vou olhar, tem tudo aqui aí. Peço não. Até meu remédio de espinha que nem nem dele. Olha. Sabe? Isso aqui é massa. Eu entendo. Ei, pô. Dormir, viu? E... Prepare o coração, que amanhã vai ser o dia de fortes emoções. Muitas. Tá? Beijinho. 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 Obrigado.